Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje vamos rever as transferências confirmadas desta última semana, tanto na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, quanto em ligas internacionais. Tem Liga Europeia, MLS que movimentou bastante nos últimos dias e muito mais. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fortalece com o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E não esqueça de comentar quais contratações desse vídeo você mais gostou. Agora chegue de enrolação e vamos ao que interessa. O atacante Marquinhos deixou Botev Plavidite, da Bulgária, onde estava emprestado, e assinou em definitivo com o Ferenc Varos, da Hungria. O jogador de 22 anos pertencia ao Atlético Mineiro, que o vendeu por quase 10 milhões de reais. O experiente centroavante Nicola Kalinic assinou com o Raiduque Split, da Croácia, clube que o projetou para o futebol. Aos 34 anos, o jogador reincindiu seu vínculo com o Elas Verona, da Itália, e assinou com o time croata. O tempo de contrato não foi revelado. Após passagem pelo Flamengo, Bruno Viana foi apresentado pelo Kimik, da primeira divisão russa. O defensor, de 27 anos, fica emprestado até o meio do ano, proveniente do Braga de Portugal. O Instambul Basta Casseir, da Turquia, anunciou o egípcio Trezegué, de 27 anos. O atacante chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Aston Villa, da Inglaterra. Na sequência, o meio atacante Pizzi, de 32 anos, também foi confirmado no Basta Casseir. Ele também chega emprestado até o meio do ano, mas pertence ao Benfica de Portugal. O Guiresun Spor, da Turquia, anunciou o meia Chiquinho, de 26 anos. Ele é pretence ao Benfica e fica por lá até o meio do ano. Livre no mercado, a Les Metaio, assinou até o meio do ano que vem, com o Veneza, da Itália. Ele atua como lateral e tem 25 anos. Ainda na Itália, a Sampdoria anunciou o atacante Sebastián Giovinco, de 35 anos. Giovinco estava livre no mercado e fica por lá até o fim da temporada. O lateral esquerdo Zeca, assinou com o Houston Dinamo, da MLS até o fim da temporada, mas com opção de renovação. O jogador, de 27 anos, estava livre no mercado após reincindir com o Vasco da Gama. Thiago Martins é o mais novo reforço do New York City para a temporada. O defensor, de 26 anos, deixa o Yokohama Marino, do Japão, e assina com o atual campeão da MLS até o fim de 2025. Os valores da transferência não foram divulgados até o devido momento. O jovem Kaden Clark está de volta ao New York Red Bulls da MLS. O meio atacante, de apenas 18 anos, fica por lá até o fim desse ano, emprestado junto ao Red Bull Leipzig da Alemanha. O Atlanta United, da MLS, anunciou o meio atacante Thiago Almada, de 20 anos. O jovem argentino assinou até o fim de 2025, proveniente do velho Sarsfield, da Argentina. A operação gira em 14 milhões e meio de euros. O suíço, Chardin Shaqiri, assinou com o Chicago Fire e da MLS até o fim de 2024. Aos 30 anos, o atacante deixa o Lyon da França por um valor total de 7 milhões de euros. Douglas Costa está de clube novo e foi apresentado no Los Angeles Galaxy, da MLS. O atacante, de 31 anos, reincindiu seu contrato com o Grêmio, onde estava emprestado. Já com a Juventus, o jogador tem contrato somente até o meio do ano. E após o empréstimo, então, ele vai assinar em definitivo com o LA Galaxy. O Cerro Portenho do Paraguai confirmou a chegada do atacante Marcelo Moreno, de 34 anos, que chega após reincindir o seu vínculo com o Cruzeiro. Já na Argentina, o River Plate anunciou o lateral direito Marcelo Herrera, de 23 anos. O defensor assinou até o fim de 2025 e deixou o San Lorenzo, também da Argentina, por um valor superior a 2 milhões de euros. Terminando o futebol internacional, vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Náutico, que anunciou a contratação do técnico Felipe Conceição, de 42 anos. Ele chega após defender a Chapecoense. O Chris Schumann anunciou a contratação do lateral esquerdo Marcelo Hermes, de 27 anos. Por último, ele estava na Ponte Preta. O CRB confirmou o Marcelo Cabo como o novo técnico até o fim da temporada. O seu último clube foi no Atlético Goianiense. Alan Au foi anunciado pelo Novo Horizontino para a disputa da Série B. Por último, o treinador estava no CRB. O Brusque tem um novo centroavante para a temporada. Trata-se de Lucas Silva, de 31 anos, que estava livre no mercado após defender o Aimoré do Rio Grande do Sul. Já o Londrina anunciou o volante Gustavo Blanco, de 27 anos. O jogador pertence ao Atlético Mineiro e chega emprestado até o fim da temporada. O Sport, por sua vez, anunciou a contratação do atacante Rodrigão, de 28 anos. O contrato, porém, é curto até o fim de maio, mas com opção de renovação até o fim da temporada. O jogador reincindiu seu vínculo com o Santos para assinar com o Leão. Guilherme Guedes foi emprestado a Chapecoense até o fim da temporada. O lateral esquerdo, de 22 anos, pertence ao Grêmio. Zé Gabriel reforça o Vasco da Gama até o fim do ano que vem. O defensor, de 23 anos, chega em definitivo vindo do Internacional. Após demitir Wagner Mancini, o Grêmio anunciou a volta de Roger Machado para comandar o clube nesta temporada. O treinador, de 46 anos, estava livre no mercado. Fechando a Série B, agora vamos ver então na Série A do Campeonato Brasileiro. Eduardo Barroca é o novo técnico do Havaí para a temporada. Aos 39 anos, Barroca estava livre no mercado e comandou o clube até o fim da temporada. Luan está de volta ao Brasil. O meio atacante, de 31 anos, assinou com o Goiás até o fim da temporada. Ele estava livre no mercado após deixar o Varen Nagasaki do Japão. O Juventude anunciou o experiente Mauro Zarate, de 34 anos. O atacante argentino não renovou com o América Mineiro e ficou livre no mercado, ficando agora no clube gaúcho até o fim desse ano. Já o Atlético Goianiense confirmou a contratação do atacante Ayrton, de 23 anos, que estava por último no Cruzeiro. O Santos anunciou a contratação do lateral direito, Auro, de 26 anos. O jogador chega emprestado junto ao Toronto FC da MLS até o fim dessa temporada. Renato Kaiser é o novo reforço do Fortaleza para a temporada e assina até o fim de 2025. O Leão do PC comprou 60% dos direitos econômicos para os 6 milhões de reais. Uma parte à vista e o restante parcelado. O atacante, de 25 anos, chega após defender o Atlético Paranaense. O Internacional anunciou o volante Gabriel, de 29 anos. Ele chega em definitivo do Corinthians e assina por dois anos. Pelo que foi apurado, a negociação não envolve nenhuma compensação financeira. O Internacional anunciou ainda o argentino Fabrício Bustos, de 25 anos. O lateral direito chega em definitivo até o fim de 2024. Para ter o jogador, o Colorado desembolsou cerca de 7 milhões de reais, que será pago de forma parcelada. O independiente da Argentina manterá 15% dos direitos econômicos, visando uma futura negociação. Por fim, o Flamengo anunciou o Fabrício Bruno, de 25 anos. O zagueiro chega do Red Bull Bragantino e assinou até o fim de 2026. O Flamengo desembolsou 15 milhões de reais, valor que corresponde à multa recisória. Essas foram então as transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto em ligas alternativas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que continue trazendo, já fortalece com o seu like. E claro, comente quais contratações você mais gostou. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho